E o tema hoje é caridade misturado com solidariedade. Vamos conhecer um pouco mais o trabalho da Pastoral da Moradia. Para falar comigo está aqui o Joãozinho. Joãozinho, explica para o pessoal de casa um pouco mais o trabalho da Pastoral da Moradia. A Pastoral da Moradia hoje já tem 13 anos de existência. E é um grupo de pessoas da Igreja Católica que vai procurando as pessoas que estão necessitadas para poder beneficiar essas pessoas. Então já tem essa casa de número 126 que vamos entregar hoje. Antigamente nós construímos uma casa por mês. Mas pela atual crise que estamos passando, hoje nós já estamos no sexto mês e vamos entregar a terceira casa do ano ainda. Então o pessoal de casa é bom dar uma olhadinha e ajudar nós porque nós estamos precisando de ajudar quem está precisando. Às vezes o pessoal de casa que queira ser voluntário, que queira fazer uma doação, como que eles podem estar fazendo, Joãozinho? Ele pode estar procurando a Secretaria da Paróquia Divino Espírito Santo ou então estar ligando no meu telefone mesmo, que é 9929-2113, que a gente providencia pegar essas doações. E essa mulher que vai ser beneficiada hoje, a Dona Maria, fala um pouquinho dela para a gente. A Dona Maria, ela tem um caso muito sério, que ela tem um filho que teve um acidente de moto e esse rapaz ficou paraplégico, né? Então, inclusive a casa hoje está sendo considerada até um pouquinho diferenciada das outras, por causa do problema que o rapaz tem. Então nós aumentamos mais a altura dela para poder ficar mais refrigerado, poder eles esforrar ela futuramente. Então, é uma pessoa que realmente necessita, né? Porque ter um filho igual ela tem, que eu espero que vocês mostrem a casa dela onde ela mora, né? Juntamente com o filho dela, para a gente ver que necessita, né? E é um dos muitos necessitados que estão precisando. Tá certo, Joãozinho. Agora vamos falar com o Gildo. Gildo, como que é para você estar ajudando, né? Essa pessoa que está precisando. Olha, esse grupo, igual o Joãozinho já falou, né? Nós estamos, hoje é o 13º ano que estamos trabalhando nesse grupo da Pastoral da Moradia, da Igreja Católica. Só que a gente, por exemplo, não escolhe a religião da pessoa que vai receber a casa. A gente faz o seguinte, escolhe realmente as famílias que precisam, não importa a religião. Para nós, todos são seres humanos, todos são pessoas importantes na nossa comunidade e são pessoas realmente que não têm teto. E para nós, muito engana quem pensa que talvez quem mais está ganhando com isso e se as famílias que estão recebendo, não é. De repente, eles ganham muito, mas nós ganhamos imensamente. Por quê? Para nós é muito bom a gente ter esse amor de ajudar, porque hoje, graças a Deus, estamos sadios, estamos ajudando quem precisa. Quem sabe amanhã nós podemos estar precisando. Então, igual o Joãozinho falou, o pessoal que está de casa, os comerciantes já estão aí, agradecer todos aqueles que já fazem a doação e aqueles que talvez não tenham tempo de vir para ajudar a fazer a casa, mas procuram a nossa paróquia, na Divina Espírito Santo, ali perto da catedral, nossa igrejinha ali, para poder procurar doar, não deixar faltar. Igual o Joãozinho já falou, esse ano foi a terceira casa, infelizmente, nós costumamos fazer uma casa por mês, mas pela crise que está passando o país, no modo geral, também a doação caiu. E a gente reconhece que os doadores vão indo, câncer, então por isso que é bom aparecer outros doadores e também ajudar a gente. E nós aproveitamos o apoio, agradecer o apoio da TV já está aí, total o apoio que está passando para a gente, como já passou desde o início, ela fez esse trabalho com a gente, então para o pessoal poder ajudar nós, vir cá para ajudar nós a sentar um tijolo, ajudar nós a ser servente e ajudar também a doar, certo? Então, se cada um fizer a parte, não vai faltar para ninguém, nós fazemos uma casa por mês. Então, obrigado pelo apoio da TV e parabéns ao trabalho de vocês também, tá bom? Tá certo. Deixa o telefone para nós novamente, Gil. O telefone da paróquia é o 3631 24 tem o do Joãozinho, que já passou, e tem o meu também, que é o celular 999581835. Esse telefone, inclusive, faz parte do grupo da Pastoral da Moradia, é no grupo de WhatsApp, que aqueles do lado do que tiver também, a gente vai divulgar para agradecer eles, e tudo mais, tá bom? Certo, obrigada pela atenção. Para você ir de casa, como vocês podem ver, as obras não param, aqui eles começam cedo, e enquanto não termina, não acaba. Nossa equipe agora vai falar com a Dona Maria, que é a beneficiada da casa. Estamos aqui na casa da Dona Maria, que vai ser a beneficiada da Pastoral da Moradia. Como vocês podem ver, ela mora no fundo da casa do pai. Vamos entrando aqui, para vocês verem como que é apertado. mora ela, o esposo, um filho, e o outro filho, o Diogo, que é tetraplégico, e precisa de cuidados especiais. Dona Maria, conta para a gente, quanto tempo que o Diogo está em cima da cama? O Diogo tem 4 anos e 5 meses, que ele está acamado, ele não mexe, tem que virar ele, nós viramos duas horas a ele, e aí tem terapeuta, tem fome, vem tudo aqui, nós pagamos tudo particular, porque a prefeitura não coisou, né? Não vem. E como que a senhora se sente assim, que como a gente está vendo aqui, apertadinho, né? Não é fácil. Não é fácil, não. É apertado, é muito quente demais, aí nós temos que agradecer a Deus, que nós conseguimos a ajuda deles, para ajudar nós, né? E o que foi com o Diogo, que ele está nessa situação? Acidente de moto, aconteceu com ele, né? Um acidente de moto, e ele ficou assim. E a senhora, como a senhora se sente ganhando essa casinha, lá do pessoal da Pastoral da Moradinha? É bom demais, uma ajuda que, nossa, que ajudou nós, e nós agradeço todo dia a Deus, né? E é isso que ajudou nós, que, né? Às vezes o pessoal de casa, que viu, que ouviu a história da senhora, se comoviu, queira fazer alguma doação, dona Maria? Fala o endereço, o pessoal está vindo aqui, um telefone? Tá. É Rua 6, número 344, Vila Sofia. O telefone é 99873790. O Diogo toma muitos remédios, e precisa de uma, de uma, de um, de, não é que eu falo assim, ele precisa de comidas especiais, né? Também, não é fácil. Eu faço sopa pra ele, cenoura, batatinha, carne moída, tudo, e, né? Aí eu faço, e o leite ele nas ganha da prefeitura, e o leite de soja eu compro, né? Leite de soja pra ele. E a senhora não pode trabalhar, porque tem que cuidar do diogo? Não, eu trabalhava, fiquei, só dele agora, só. Acabou a minha vida, e a dele também. Tá certo, muito obrigada, dona Maria. Pra você aí de casa, né, que se comoveu, se sensibilizou, vamos ajudar o pessoal da moradia pelo telefone 999581835. Também, só procurar a paróquia da catedral. Qualquer informação, eles vão estar passando pra você aí de casa.